A Prefeitura de Matão, por meio da Secretaria de Serviços Municipais, deu início às obras de melhorias nas estradas rurais de Matão. A verba vem do programa Melhor Caminho, e um milhão e meio de reais serão investidos nas principais estradas rurais do município de Matão. Nós já estamos aqui, junto com a CODASP, através do Governo do Estado, através do Melhor Caminho, onde nós conseguimos 10 quilômetros de estradas rurais para serem renovadas em nosso município. São estradas importantes aqui para o município, escoamento da produção agrícola aqui da região, e começando aqui pela Estrada do Rumo. Correto, nós temos aí várias reclamações de produtores para escoamento da sua produção, então nós hoje estamos aqui realizando um trabalho de melhoria das estradas e também, através da melhoria, vai ser um benefício para a propriedade rural também, onde acho que vai beneficiar a propriedade, dando um maior valor para a propriedade dos produtores nossos da região. Estamos vendo nas imagens, China, as máquinas, trabalhando o que de fato vai ser feito aqui nessas estradas rurais. Na realidade, nós vamos levantar a estrada e fazer também as bacias de contenção de água, que hoje várias estradas nossas não têm, nós vamos fazer a bacia de contenção. Depois, nós vamos colocar uma pedra brita em torno de 290 metros cúbicos por quilômetro, então isso aí nós já estamos providenciando, vai ser tudo feito rigorosamente, e vocês vão ver que a estrada vai ficar praticamente como se fosse um asfalto. Nós temos aí mais 4 quilômetros lá na fazenda citrícola, que é a estrada do lanheiro, antigo lanheiro que a gente chamava, e temos também a estrada da pedreira, ali provavelmente vai 2,5 quilômetros na estrada da pedreira também. E isso aqui tudo se deve ao conhecimento que tem o nosso prefeito Dinardo Schettini, com o Arnaldo Jardim, que hoje é secretário de Agricultura do Estado, uma pessoa que nos atendeu de pronto e graças a Deus falou que ia nos ajudar e hoje está nos ajudando aqui com mais essa benfeitoria para o nosso município. Você havia comentado também aí nos bastidores que outras localidades também receberão melhorias aí já por parte da prefeitura, né? Correto. Nós estamos providenciando aí mais máquinas da própria prefeitura para que a gente entre também nas outras estradas que não vai receber o melhor caminho, mas para que a gente deixe ela também em condições do produtor desovar a sua produção. No momento, a estrada do Rumo está recebendo as melhorias do programa Melhor Caminho. Outras estradas também receberão as melhorias deste programa. E aí 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 E aí